Santo do dia 9 de dezembro, São João Diego Cuitatótsin. Quando falamos do Santo do dia 9 de dezembro, nos voltamos para a história de São João Diego Cuitatótsin. Quando ele abriu sua túnica, flores caíram e no tecido dela se pôde ver impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos conhecer a história em oração? Segundo os registros oficiais, o Santo do dia de hoje nasceu em 1474. Ele seria originário de Calpulí, do bairro de Tayacac, no norte da atual cidade do México. São João Diego seria um índio nativo que carregava o nome de Cuitatótsin, traduzido como águia que fala, ou aquele que fala como águia, mas hoje é conhecido com o nome de João Diego, também conhecido como João Diego. Índio pobre, o Santo do dia 9 de dezembro fazia parte da Baixa Casta do Império Azteca, mas não era, entretanto, considerado escravo. Ele se dedicava ao árduo trabalho no campo e à fabricação de esteiras. São João Diego tinha posse de um pedaço de terra e lá vivia feliz com sua esposa em uma casa pequena. Contudo, o casal não havia sido abençoado com filhos. Os padres franciscanos chegaram ao México no ano de 1524 e um santo do dia de hoje foi atraído pela doutrina que eles traziam e se converteu ao cristianismo e foi batizado, assim como sua esposa. Foi assim que eles receberam os nomes cristãos de João Diego e Maria Lúcia. São João Diego era um homem dedicado e religioso. Era comum que ele se retirasse para fazer suas orações contemplativas e suas penitências. Nestes momentos, ele costumava caminhar até a cidade do México, a 14 milhas de distância de sua vila, para lá poder aprender a palavra de Cristo. No caminho, o santo de hoje andava descalço. Nas manhãs frias, ele usava uma roupa feita de tecido grosso de fibra de cactos como um manto, assim como todos de sua classe social. A esposa de São João Diego, Maria Lúcia, ficou doente e veio a falecer em 1529. Foi então que ele partiu para morar com seu tio, o que fez com que a distância entre sua morada e a igreja diminuísse para nove milhas. O percurso era feito pelo santo todo sábado e todo domingo. Ele saía de casa bem cedo, antes mesmo de amanhecer. Certa vez, durante uma de suas idas para a igreja, em 9 de dezembro de 1531, por volta das três e meia da madrugada, entre a vila que morava e a montanha, lhe ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Isso ocorreu em um lugar chamado Capela do Serrinho. Ali, Virgem Maria o chamou em sua língua nativa e disse, Joãozinho, João de Eguito, o mais humilde de meus filhos, meu filho caçula, meu queridinho. Nossa Senhora encarregou o santo do dia de hoje de pedir ao bispo que fosse construída uma igreja no local de sua aparição. Como o religioso não se convenceu, a Virgem sugeriu que João Diego insistisse. Assim, no dia seguinte, ele voltou a falar com o bispo que pediu provas da aparição. Assim, na terça-feira, 12 de dezembro, João Diego estava a caminho da cidade, quando a Virgem apareceu e o consolou. Ela, então, falou que ele colhesse flores para ela no alto da colina. Mesmo com o frio, ele encontrou belas flores e colheu. Colocou no seu manto e levou para Nossa Senhora. A Virgem, então, lhe disse que entregasse as flores ao bispo, provando, assim, sua aparição. Então, diante do bispo, o santo do dia de hoje abriu sua túnica e as flores caíram. Pôde-se ver, então, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe no tecido. O santo faleceu em 30 de maio de 1548, aos 74 anos de idade. Sua canonização se deu em 2002 pelo Papa João Paulo II. São João Diego, rogai por nós. Amém. Oração. Com fé, hoje repetimos a oração para São João Diego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. De todo São João Diego, índio bondoso e cristão, nós te suplicamos que acompanhes a igreja peregrina, para que seja cada dia mais evangelizadora e missionária. Encoraje os bispos, sustenta os presbíteros, sinta novas e santas vocações, ajuda todas as pessoas que entregam a sua própria vida pela causa de Cristo e pela difusão do seu reino. Amém. São João Diego, rogai por nós. Amém.